Afecidão é bom afecidão é? Toma o suquinho agora, toma o suquinho, toma Toma o suco, suco Hummm, pode tomar o suco amor É amor, faz mais Iiiiixo, que linda Jesus Toma o suquinho agora, toma, toma o suquinho, toma Toma o suquinho, toma Toma o suquinho, toma Toma o papo, toma Ai que lindo Jesus Ai Jesus Que linda que ela é Manda beijo pro papo Manda beijo, assim ó Manda beijo, assim ó Manda beijo, assim ó